Rondes do Forró Afica da Acrião Afica da Acrião Hoje eu tô de boa, vou sair pra um rolé Vou pegar o meu carro, encher ele de mulher Chegando no forró, hoje o chão vai temer Porrondes do forró, faz a galera enlouquecer Hoje eu tô de boa, vou sair pra um rolé Vou pegar o meu carro, encher ele de mulher Chegando no forró, hoje o chão vai temer Porrondes do forró, faz a galera enlouquecer E aqui é só zoeira, aqui é só pressão Essa batida é pra tocar no paredão Segura essa aí negão Essa é mais um sucesso com Rondes do Forró Alô, Erenhão, divulgação, estamos juntos, meu parceiro Hoje eu tô de boa, vou sair pra um rolé Vou pegar o meu carro, encher ele de mulher Chegando no forró, hoje o chão vai tremer Com Rondes do Forró, faz a galera enlouquecer Hoje eu tô de boa, vou sair pra um rolé Vou pegar o meu carro, encher ele de mulher Chegando no forró, hoje o chão vai tremer Com Rondes do Forró, faz a galera enlouquecer Aqui é só doer, aqui é só pressão Essa batida é pra tocar no paredão E aqui é só zoeira, aqui é só pressão Essa batida é pra tocar no paredão Alô, meu parceiro Max dos Teclados Tamo junto e misturado, negão Se bora dançar com Rondes do Forró Rondes do Forró, a pegada, a canina A pegada, a canina Hoje eu sou solteiro e vou sair pra tomar uma Eu vou me arrumar, dar uma volta por aí Vou pegar o meu carro, vou calivar os pneus Na volta da balada não vai vir, sou eu Vai vir lotado de mulher, eu vou fazer o cabaré Na minha casa vai ter muita mulher Vai vir lotado de mulher, eu vou fazer o cabaré Na minha casa vai ter muita mulher Eu fiz deixei lotada, churrasqueira com o cabão Se a minha cama quebrar novinha, põe a mão no chão Vai, 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 vai Que isso é Rondes do Forró Pra balançar a mulherada Segura legal, que isso é Rondes do Forró Hoje eu tô solteiro e vou sair pra tomar uma Eu vou me arrumar, dar uma volta por aí Vou pegar o meu carro, vou calivar os pneus Na volta da balada não vai vir, sou eu Vai vir lotado de mulher, eu vou fazer o cabaré Na minha casa vai ter muita mulher Vai vir lotado de mulher, eu vou fazer o cabaré Na minha casa vai ter muita mulher Eu fiz deixei lotada, churrasqueira com o cabão Se a minha cama quebrar novinha, põe a mão no chão Se a minha cama quebrar novinha, põe a mão no chão Se a minha cama quebrar novinha, põe a mão no chão Se a minha cama quebrar novinha, põe a mão no chão Eita que essa daqui é novinha, vai põe a mão no chão, hein Segura meu filho Alô, Elê, eles gravando tudo, negão Tamo junto, hein Essa noite eu sonhei com vocês Foi uma noite linda de prazer A gente se abraçava, a gente se beijava Não tinha tanta dor Por que você saiu assim de mim E me deixou triste aqui Não precisava ser assim Por que você não volta e vamos recomeçar Nossa história de amor não pode acabar Por que você não volta e vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Por que você não volta e vamos recomeçar Nossa história de amor não pode acabar Por que você não volta e vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Essa noite eu sonhei com você Foi uma noite linda de prazer A gente se abraçava, a gente se beijava Não tinha tanta dor Por que você saiu assim de mim E me deixou triste aqui Não precisava ser assim Por que você não volta e vamos recomeçar Nossa história de amor não pode acabar Por que você não volta e vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Por que você não volta e vamos recomeçar Nossa história de amor não pode acabar Por que você não volta e vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim O que é isso? 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 Hoje eu tô no clima Hoje eu tô no clima Hoje eu tô de boa Estou com as novinhas só curtindo minha boa Hoje eu tô no clima Hoje eu tô de boa Estou com as novinhas só curtindo minha boa Você tava acostumado A pisar em mim Hoje você está por baixo Vai chorar por mim Você tava acostumado A pisar em mim Hoje você está por baixo Vai chorar por mim Eu sempre te dei carinho Só me envia pra você E agora cai fora Quem chora hoje é você Eu sempre te dei carinho Só me envia pra você E agora cai fora Quem chora hoje é você E agora chora Chora, chora Você não acreditou Quando eu disse que eu ia embora E agora chora E agora chora Chora, chora Você não acreditou Quando eu disse que eu ia embora Pode chorar, neném, que eu não volto não Porque eu vou curtir com Ronde e Super Rol Eu sempre te dei carinho Só me envia pra você E agora cai fora Quem chora hoje é você Eu sempre te dei carinho Só me envia pra você E agora cai fora Quem chora hoje é você E agora chora Chora, chora Chora, chora Você não acreditou Quando eu disse que eu ia embora E agora chora Chora, chora Chora, chora Quando eu disse que eu ia embora Rondes do Forró A pegada acriona A pegada acriona Essa mulher gosta de safadeza Quando faz amor comigo Ela quer em cima da mesa Ela me xinga Se eu não puxo o seu cabelo Ela entra em desespero Ai meu amor Vamos fazer assim Cê puxa meus cabelos E dá tap em mim Ai meu amor Vamos fazer assim Cê puxa meus cabelos E dá tap em mim E tome sua cachorro E tome sua safada Você pede e eu pago Até na sua cara E tome sua cachorro E tome sua safada Você pede e eu pago Até na sua cara E eu tô com a mulherada De hoje em dia Só gosta de fazer amor Se tiver safadeza Menina Rondes do Forró Essa mulher gosta de safadeza Quando faz amor comigo Ela quer em cima da mesa Ela me xinga Se eu não puxo o seu cabelo Ela entra em desespero Ai meu amor Vamos fazer assim Cê puxa meus cabelos E dá tap em mim Ai meu amor Vamos fazer assim Cê puxa meus cabelos E dá tap em mim E tome sua cachorro E tome sua safada Você pede e eu pago Até na sua cara E tome sua cachorro E tome sua safada Você pede e eu pago Até na sua cara Alô meu parceiro gordinho Tamo junto e misturado E essa vai tocar No seu paredão legal Cê é Rondes do Forró Ai meu amor Vamos fazer assim Cê puxa meus cabelos E dá tap em mim Ai meu amor Vamos fazer assim Cê puxa meus cabelos E dá tap em mim E tome sua cachorro E tome sua safada Você pede e eu pago Até na sua cara E tome sua cachorro E tome sua safada Você pede e eu pago Até na sua cara Eita pancada Segura essa batida negão Cê é Rondes do Forró É a pegada criando em moçada Alô meu isso Simbora Chegando na balada Dei de cara com ela Ela piscou pra mim Eu também piscuei pra ela Ela tava acompanhada Do seu namorado Ele nem imagina A peça do seu lado Começou a beber Ele meteu a cerveja Quando ele caiu Já veio direto pra minha mesa Começou a beber Ele meteu a cerveja Quando ele caiu Já veio direto pra minha mesa Eu disse Ela é safada Eu sou muito safadinha Ela deixa os cara doido E eu fora da linha Ela é safada Eu sou muito safadinha Ela deixa os cara doido E eu fora da linha Bora rochar o navançado É que essa pancada É que ninguém fica parado Meu negão Simbora vai avançar Alô meu parceiro Campo Alvo de produções E eventos Tamo junto E misturado Legão Encerrões Com forró A pegada Criana Chegando na balada Dei de cara com ela Ela piscou pra mim Eu também piscuei pra ela Ela tava acompanhada Do seu namorado Ele nem imagina A peça do seu lado Começou a beber Ele meteu a cerveja Quando ele caiu Já veio direto pra minha mesa Começou a beber Ele meteu a cerveja Quando ele caiu Já veio direto pra minha mesa Eu disse Ela é safada Eu sou muito safadinha Ela deixa os cara doido E eu fora da linha Ela é safada Eu sou muito safadinha Ela deixa os cara doido E eu fora da linha Eu sou muito safadinha Eu não sou safadinha Eu gosto de andar traiado E ninguém pisa na minha linha Pontes no forró A pegada Criana A pegada Criana E eu subo no meu cavalo De bota e chapéu E aqui o sistema é fruto Nós não toma mel Da cabalgada Nós vai pro forró Dança de uma cachaça Não tem coisa melhor Da cabalgada Nós vai pro forró Dança de uma cachaça Não tem coisa melhor Não tem coisa melhor Eu sou cabel Eu não sou patricinha Eu gosto de andar traiado E ninguém pisa na minha linha Eu sou cabel Eu não sou patricinha Eu gosto de andar traiado E ninguém pisa na minha linha Essa vai pra moçada Que usa a bota e chapéu Pontes no forró A pegada Criana E pode balançar Pode balançar Errei o sugrau Eu sou traçado Eu sou traçado Tudo melhor Isso é rom De papá E eu subo no meu cavalo De bota e chapéu E aqui o sistema é fruto Nós não toma mel Da cabalgada Nós vai pro forró Dança de uma cachaça Não tem coisa melhor Da cabalgada Nós vai pro forró Dança de uma cachaça Não tem coisa melhor Eu sou cabel Eu não sou patricinha Eu gosto de andar traiado E ninguém pisa na minha linha Eu sou cabel Eu não sou patricinha Eu gosto de andar traiado E ninguém pisa na minha linha 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 Tava deitada na minha cama Pensando em você Bateu uma saudade Meu amor, quero te ver Mais uma noite mal dormida O que você foi fazer? Mais uma noite mal dormida O que você foi fazer? Por que você me deixou aqui? Por que tá maltratando assim? Oh, volta amor E vem cuidar de mim Oh, volta amor E vem cuidar de mim Um abração pra galera do Ceará Região E a galerinha do Mato Grosso Erleilson Produções gravando tudo, hein? Tava deitada na minha cama Pensando em você Pra ter uma saudade Meu amor, quero te ver Mais uma noite mal dormida O que você foi fazer? Mais uma noite mal dormida Por que você foi fazer? Por que você me deixou aqui? Por que tá maltratando assim? Oh, volta amor E vem cuidar de mim Oh, volta, amor, 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 e vem cuidar de mim Eu tô chegando E é de caminhonete, coração pulou do verde Cowboy pode pegar Eu vou curtir, vou tomar o coró Com fundes do forró, hoje o chão vai tremer Eu vou curtir, vou tomar o coró Com fundes do forró, hoje o chão vai tremer Eu vou curtir, vou tomar o coró Com fundes do forró, hoje o chão vai tremer Onde o chão vai tremer? Onde o chão vai tremer? Onde o chão vai tremer? Que gosta de dançar com o copo na mão Simbora mais um sucesso Burbundes, do forró, a pegada criana Segura, força Chama na pressa, legal Ela já tá solta no meio do salão Ela tá dançando, batendo o rumo no chão Ela já tá solta no meio do salão Ela tá dançando, batendo o rumo no chão Rapaz, tu tá olhando, vai tirando o olho dela É hoje que eu fico com ela Rapaz, tu tá olhando, vai tirando o olho dela É hoje que eu fico com ela Ela tá dançando, batendo o rumo no chão Ela tá dançando, batendo o rumo no chão Ela vai quicando, batendo o rumo no chão O rumo no chão, o rumo no chão O rumo no chão Ela vai quicando, batendo o rumo no chão O rumo no chão, o rumo no chão Ela vai quicando, batendo o rumo no chão Ai, que delícia Chama na pressa, legal Que isso aqui é sucesso Burbundes, do forró Nosso parceiro é Leilson gravando tudo Simbora! Ela já tá solta no meio do salão Ela tá dançando, batendo o rumo no chão Ela já tá solta no meio do salão Ela tá dançando, batendo o rumo no chão Rapaz, tu tá olhando, vai tirando o olho dela É hoje que eu fico com ela Rapaz, tu tá olhando, vai tirando o olho dela É hoje que eu fico com ela Ela tá dançando, com um copo na mão Ela vai quicando, batendo o rumo no chão Ela já tá solta no meio do salão Ela vai quicando, batendo o rumo no chão Ela já tá solta no meio do salão Ela vai quicando, batendo o rumo no chão Ela vai quicando batendo o bumbum no chão Receba papai essa pancada de forró Segura o negão Segura o negão Segura o negão Segura o negão